Música Porra de jeito, tá bebido? Tá roubando a brisa, pô Oh, então solta a geneira pra mais impressão Música Nossa, que delícia, esse baile toma uva Nossa, que delícia, esse baile toma uva Piro de disputa Bom, 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 bom Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as nuivas O grave bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais pula Então solta de novo pra me ajudar É muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? Nossa, que delícia, esse baile toma uva Nossa, que delícia, esse baile toma uva E ele diz puta Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as nuivas Tem as loiras, morena, branquinha e as nuivas O grave bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Acesse!